Música Confira nesta edição do seu Paracatu Rural as cotações agropecuárias com fechamento em 18 de junho. O Paracatu Rural está no Youtube, Facebook, Instagram e podcast. Pesquise e acompanhe no seu aplicativo favorito as notícias no Paracatu Rural. E o nosso site paracaturural.com você pode colocar no seu navegador favorito como página inicial. Volto já já com as notícias das cotações. Música Cotações Bem-vindo ao Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Então vamos conferir as cotações com fechamento em 18 de junho de 2021. O dólar fechou em R$ 5,087, alta no dia de 0,63%. A semana foi queda de 0,54%. Soja 60 kg no Porto Paranaguá 153,49, redução de 2,19% no dia, acumulando então um negativo de 11,29%. Arroba do Algodão em São Paulo R$ 161,77, queda no dia de 0,11% e o mês negativo em 2,96%. Milho 60 kg em São Paulo R$ 89,87, alta no dia de 0,35%, mas o mês é negativo em 10,19%. Negócios reportados do feijão. Em Minas Gerais, Carioca anota 7,58, 255 a 265. Já no Goiás, o Carioca R$ 8,59, R$ 280,00 a R$ 2,90, na Bahia, Carioca nota R$ 8,50 a R$ 9,00, de R$ 280,00 a R$ 2,90, saca de 60 kg. Em São Paulo, feijão carioca nota R$ 8,00 a R$ 8,50, de R$ 272,00 a R$ 282,00. O feijão carioca nota 7 a 7,5, 60 kg, de R$ 260,00 a R$ 265,00 no Paraná. Já no Mato Grosso, o feijão calpi T3, T2, de R$ 190,00 a R$ 230,00, para saca de 60 kg. Arroz em casca no Rio Grande do Sul, R$ 50,00, R$ 71,91. Redução no dia de 0,44%, no mês é negativo, acumulado, em 9,38%. Café arábica tipo 6 em São Paulo, 60 kg, teve mais uma redução, de 0,16% no dia, fechando em R$ 824,19. O acumulado do mês é negativo, em 6,07%. Tonelada do trigo no Paraná, R$ 1.545,04, redução de 1,15% no dia, no mês é negativo, em 4,89%. Arroba do boi gordo, em São Paulo, R$ 320,90, teve uma alta de 0,63% no dia, no mês acumula 1,5% de valorização. Vaca gorda, Arroba, em Urucuia, Minas, R$ 286,50. Nelore, 8 a 12 meses, no Mato Grosso do Sul, R$ 2.960,05. Queda de 0,01% no dia, no mês é acumulado, negativo, em 7,69%. Frango congelado, quilo, em São Paulo, R$ 7,29. Redução no dia de 0,27%, mas no mês é positivo, em 5,65%. Suíno vivo, quilo, em Minas, R$ 7,49. O acumulado do mês é positivo, em 28,25%. Ouvino adulto vivo, no Rio Grande do Sul, quilo, variando de R$ 7,85 a R$ 10,00. Ovos granja vermelho extra, 30 dúzias, no Ceasa BH, R$ 150,00. Valor de referência do leite padrão, entregue em junho, a ser pago em julho, de acordo com o Conselete Minas, R$ 1,77,43. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui, tem abraço hoje para os nossos ouvintes e seguidores. Também, primeiro, os nossos parceiros, Cicobi Crédito Gerais e Hidrocontro, nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, a equipe do Paracatu Rural, Douglas Oliveira, Lohane Marques, também a minha esposa, querida Paula. Te amo, Paulinha. Abraços aí para todos os nossos ouvintes pelo rádio, tanto pelo rádio comum, quanto por aplicativos de rádio, pela internet. Também nossos seguidores de podcast em diversos aplicativos. E o Instagram, arroba Paracatu Rural. Já acompanha o nosso trabalho aí pelo Instagram? Vai lá. Maria Eduarda, Renato Caetano e Reginaldo Melo estão lá no nosso arroba Paracatu Rural no Instagram. No Facebook também tem alguns seguidores que acompanham o nosso trabalho. Erialdo Melo, Otávio Augusto e José Silva. O YouTube, que já tem mais de 66 mil inscritos, também tem o Luiz Fernando Gama, a Sinara Carmo, Omar Ká e Jubiracy Alves. Muito obrigado a todos vocês aí que acompanham o Paracatu Rural no YouTube, Facebook, Instagram e podcast. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural e acompanhe. Nós também temos o site ParacatuRural.com, lá tem as notícias do agro. Se quiser, pode cadastrar seu e-mail para receber as notificações. Ou ainda, coloque no seu navegador de internet o nosso site como página inicial. Todas as vezes que você abrir o navegador, vai então encontrar o nosso site ali, a última notícia. Pode verificar a variação do dólar em tempo real. Se quiser ouvir pelo rádio, 96,5 MHz em Paracatu Minas Gerais, na rádio Boa Vista FM, de segunda a sábado, às 7h45 da manhã. Também dá para ouvir pela internet o Paracatu Rural pelo rádio. É só você pesquisar a Boa Vista FM no aplicativo de rádio, como por exemplo, Rádios Net. E se você tem antena parabólica, sintoniza aí na frequência 3.665 MHz. É a TV Milagro, Paracatu Rural também está lá. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, obrigado. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural